E vê que ela tem dois filhos e você... Eu tinha dois filhos e nós tivemos um. São cinco no total. É uma... Da galera, antes do futebol de salão. Vocês moram lá em Portugal. Você já tinha dois filhos antes, ela também já tinha dois filhos agora. Então, eram pequenos esses filhos dela? O Lucas tinha 10 anos quando eu conheci, hoje ele tem 22. Caramba, Bralha. Uau, o Lui tinha 6 anos, hoje ele tem 17. E a tua filhinha com ela, com o seu filho? O Francisco tinha 6, eu acho. Hoje ele tem 19. Ele tinha 10 anos. Ah, perdão, eu estou ruim de conta. Mas, enfim, era bem novo. E você adotou um filho? Você tem um filho com ela? Como é que... Não, não. Minha história toda começou, iniciou com... É uma história linda, aliás. Eu amo... Sérgio e Rabelo. Eu amo todos os meus filhos. Tanto os adotivos, quanto os postiços, que no caso são os filhos dela, e quanto o meu filho biológico. São iguais para você? Cara, o amor é igual. Que legal, cara. Os tons de amor são... Não sei lhe explicar. É amor. Que legal. Mas como adotivo, eu não entendi. Você adotou... Então, quando eu... No meu primeiro casamento, nós tivemos uma incompatibilidade sanguínea, onde a gente não permitia ter filho biológico. Com a Mônica... Com a Mônica Torres. Com a Mônica Torres. E aí, já a gente decidiu partir para a adoção. Que legal, cara. E tem uma história linda, assim, que eu posso falar também aqui, com relação ao Francisco. Foi meu primeiro filho, apesar da Stephanie ter vindo depois e ser a mais velha. A Stephanie também é o nome da minha filha, também. É. Tem 22 anos a Stephanie. A Stephanie eu peguei com 5 anos e meio. O Francisco eu peguei com 9 meses. Uhum. E eu... Conta aí. Tem uma história bacana. Enfim. Eu estava fazendo Mulheres Apaixonadas, na época. E... A gente estava querendo adotar, eu fiz o curso de adoção, porque a gente tem que fazer um curso para adotar, né? É. Um preparatório. Tem, tem, tem. Todo um preparatório para poder pegar o crachá, o autorização. A burocracia. A burocracia para poder pleitear uma adoção. Tem que ver se você está apto. Então eu participei disso tudo, como pessoa normal, óbvio. E eu sou uma pessoa normal, não tenho diferença nenhuma das pessoas, óbvio. E eu fiz esse teste e a Mônica, enquanto eu gravava Mulheres Apaixonadas, eu tomava muito meu tempo, a Mônica foi fazendo um trabalho nas creches, nos orfanatos. E ela falou de um bebê que ela tinha visto, era um bebê mestiço, e que vivia chorando no berço, tinha um umbigo do tamanho da minha mão fechada, que tinha um umbigo exposto. E tinha outras complicações. E ela falava muito dele, porque quando ele abriu o olho, eu tinha um olho verde, que era um olho, ela achava que era um olho parecido com o meu e tal. E ela falou, quer conhecer ele? Eu falei assim, ó, quero. Vamos lá conhecer. Por que não? Porque, cara, quando a gente vai adotar, a gente quer, a tendência é querer adotar uma criança branca, de meses, e saudável. Não vai adotar nunca. Existe isso. Entendi. Hoje eu entendo. E aí, teve um dia, no final, assim, Mulheres Apaixonadas, um final de gravação. Então, a Mônica, esse menininho, ficava no educandário Romão Duarte, ali na Rua Pai Sandu, no Flamengo. Sim. E aí, ela falou, pô, vem visitar ele, final de tarde. Tipo, seis, sete horas, você sai da gravação e vem. Eu falei, beleza. Acabei a gravação, peguei o carro e fui. Fui na boa. Fui, tipo, tranquilo. Peguei meu carro, andei, estava escurecendo. Tinha que chegar, até acelerei, porque lá no educandário, eles dormem, tipo, sete, oito da noite, e eles já estão dormindo. Eles acordam muito cedo, quatro e meia da manhã, alguma coisa assim. E eu estava já na hora do... Eu queria pegar ele ainda acordado e tal, para conhecer e tudo. Cheguei no Romão Duarte, fui, a mulher me levou até... Ela já estava me esperando lá. E quando eu entrei no... Fui entrando pelos corredores, assim, meio... Um pouco privado, porque eu estava no ar, estava bombando, enfim... Aquela coisa de... É, que depois a gente teve que falar desse personagem, que foi incrível. E aí, cara, eu segui pelos corredores. Fui sempre... Sabe quando você vai, assim... É, vai de curiosidade. Não, eu estava... Ah, vou conhecer e vou para casa. Depois vamos ver qual é. Vou conhecer e depois a gente conversa. Pô, vamos adotar, não vamos? Pô, não sei. Chegou. Até, pô. Enfim, dobrei... Fui nos corredores, quando eu dobrei a porta, tinha uma salinha muito fechada, onde a assistente social estava segurando o Francisco no colo. Mas no que eu dobrei a... No que eu dobrei a porta para entrar, automaticamente, no que eu apareci, porque ele já estava com sono. Mas no que eu apareci, porque elas já sabiam que eu estava um burburinho, eu chegando, né? Quando eu dobrei a porta, que eu entrei na... A assistência social, no que eu entrei, ela já levantou e me entregando ele assim. Caraca. Então, no que eu entrei, já entrei com alguém, uma pessoa fazendo assim. Ele tinha nove meses, o menininho. Nove meses. Um olhão verde dessa idade. Mas ela me entregou com um garotinho, tipo, olhando assim para mim. Cara, quando eu olhei para o Francisco, minha vida mudou. É mesmo, Deus. A minha psicóloga fala que é como se eu tivesse visto nele... Minha psicóloga na época, não é hoje, não. É como se eu tivesse visto nele o reflexo de mim pequeno, desprotegido, precisão de carinho, carente. Eu, Marcelo, carente. Sim, 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 sim. Na minha situação, ela diz que eu vi o reflexo de mim nele, por ele ser adotado. É, está ali, é. Só que a minha sensação... Isso depois, depois na análise, ela me dando uma explicação racional. Beleza? Sim. Só que a minha sensação... Eu até entendo o que ela falou, e eu até concordo. Mas a minha sensação na hora, quando eu olhei para ele, foi... Onde é que você estava esse tempo todo? Caraca, onde é que você estava esse tempo todo? Que coisa... Reencontro, meu irmão. Que louco, cara. Que coisa de... Irmão, foi um reencontro. Foi de Deus, né? Caraca, onde é que você estava esse tempo todo? Eu fiquei assim, ó. Meu Deus. Fiquei arrepiado aqui. Caraca, bicho. Era de outras vidas, meu amigo. Que coisa, hein, bicho? Isso aí já era... Estava no teu destino, era... Momento inesquecível. Desculpa. Imagina, cara. Ah, que isso. Fiquei até arrepiado também aqui. Que lindo. É uma coisa... Cara... Já era teu filho... Cara, ele veio para o meu colo. Ele veio para o meu colo, no meio, e falou assim... Meu Deus. Eu fiquei falando assim com ele, assim... Cara, eu fiquei meio assim, tal... Aí, quando eu olhei, ele estava olhando para mim, assim, ó. Rindo, assim. E deu dois segundos, assim... Caraca, que arrepiado mesmo. Ele dormiu. Ele dormiu no meu colo. Dormiu. E eu fiquei com aquele bebê... Pô, eu nunca tinha tido jeito com... Criança. Criança. Dormiu. Que coisa. Aí eu falei... E era sexta-feira, me lembro. Era sexta-feira. Ele dormiu no meu colo, e eu falei... Onde é que eu assino para levar ele? Eu falei assim mesmo. Onde é que eu assino para levar ele? Aí ela falou... Você pode assinar aqui? Você leva... Passa... Era sexta. Passa sábado, domingo... Segunda-feira, você devolve ele. Tipo, locadora. É, locadora de feed, bebê. Cara, ele nunca mais saiu da minha vida. Que coisa, bicho. Mas já ficou contigo direto? Comigo, eu levei para casa ali. Ela falou, leva o pai, passa essa experiência, sábado e domingo. Ah, já podia... Porque ele era um menino... Mas foi fácil isso. Ele era o seu primeiro filho. É porque ele era mestiço. Tinha muitos problemas de saúde. E ninguém estava olhando para ele. Ninguém olhava para ele. E ele vivia chorando no berço. Tadinho. Caraca. E aí, eu falei... Onde é que assina para eu levar ele? Ah, vai, leva. Passa sábado e domingo. Na segunda-feira, você devolve ele. Levei para casa. Fui na farmácia. Comprei mais fraldas. Comprei hipoglóis. Comprei uma porção de coisa. Voltei. Conversei com a Mônica e tudo. A Mônica ficou um pouco, assim, ressabiada com a minha reação, assim, tudo. E ela falou, poxa, mas... Eu falei assim, cara... Eu falei para ela, me lembro até hoje. Eu falei assim, cara... Esse garoto pode morrer hoje ou pode morrer daqui a 100 anos. Ele é meu filho. Que louco, cara. Não tem diferença. É uma energia, não. E aí, na segunda-feira, eu não devolvi ele, óbvio. Eu fui para a vara da infância e juventude renovar a estadia dele comigo. Ele continuar comigo e pleiteei a adoção. E em um mês ele era meu filho definitivo. Caraca, saiu muito rápido. Saiu muito rápido porque o desembargador, na época, viu que... Fui o que era o... Não tem o porquê. Que legal. É filho. E olha, eu peguei ele na sexta-feira, dia 4 de setembro. Tá? Ele nasceu dia 5 de dezembro. Ele tinha 9 meses. Ele fazia, naquela noite, 9 meses de idade. E o parto... É... A mulher em 9 meses. É... Ele nasceu para mim, ele. Que coisa... Naquela noite, ele estava fazendo 9 meses. Então, foi o nascimento dele para mim. Caraca, que louco, né, cara? E esse foi o seu primeiro filho. Ele gestou duas vezes, né? Ele teve duas gestações, né? Exatamente. Tipo... E outra... É... Como ele vivia no berço, ele... A única posição dele, ele ficava muito no berço de 4, assim, e balançando, assim, muito, né? Uhum. E como ele passou 9 meses no berço, ele não tinha ainda a coluna... Porque eu botava ele assim, ele caía para mim. Porque ele não tinha uma musculatura para ficar aqui no meu braço ainda, meio retinho. Então, ele ficava assim e caía muito apoiado. E ele sempre teve muito refluxo, teve sempre problemas. Só para dizer que ele... Nesse dia... Eu nunca... Ele fala, ó, ele tem problema disso, 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 disso. Ele nunca mais teve nenhum problema... De nada. Daquele dia que eu peguei. Eu nunca vi ele com os problemas. Uhum. Porque ele não teve mais problemas. De repente, teu amor... E você fez exames, fez tudo. O teu amor curou ele. Isso, Sérgio. Com certeza. E você fez exames depois para ver tudo? Sim. Não tinha nada. Segura o pediátrico. Oh, Glória. Eu posso falar uma coisa aqui? Eu vou falar. Eu nunca falei isso, cara. Eu nunca falei isso. Eu vou falar agora. Diga. Ele era soropositivo. Jura por Deus. É mesmo, velho. Ele negativou comigo. Caralho, Glória, Senhor. Oh, Deus. Eu tô olhando demais, velho. Que história, meu irmão. Que coisa, hein, bicho. E você viu ali... Eita. Por isso que a Mônica falou assim, você quer ficar com ele? Ele pode morrer a qual momento? Caralho, meu bicho. Eu falei, ele pode morrer agora. Ele pode morrer agora. Ele é meu filho. Meu Deus. Que lindo, meu irmão. Porra, você tem toda a minha... Nossa, o meu respeito. Ele tá de parabéns, né, Bralhinha? Tô falando isso pela primeira vez, cara. Claro. Que legal, fico. E essa tua atitude foi uma atitude... Tô falando. Ah, imagina. Ele sabe que todo o amor... O amor te curou, meu irmão. E a vitória... E a vitória... Foi o amor, foi o amor. O amor cura tudo. O amor é capaz de tudo. Eu nunca falei isso na minha vida, pra ninguém. Tô falando aqui pra vocês, cara. Mas é... Mas é um depoimento... É um depoimento... Um depoimento incrível. Por quê? É um depoimento maravilhoso e um exemplo pra... Pra pessoas... Pra muita gente, né? Ter coragem de tomar uma atitude como essa, que se você não vai ali... Esse menininho não existiria mais, cara. Enfim, cara. Foi... Foi demais. Hoje é um garoto saudável, forte para um cacete. Amoroso demais. Me ensina muito. Aprendo muito com ele e com meus outros filhos. Aprendo muito com ele e com meus 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 filhos. Tchau.